Rapidamente, quiz! Como que, Guara, você seria? Primeiro a Lari e depois eu, pode ser? Ou primeiro eu? Depois a Lari. As damas primeiro. Mas, se eu falo que você é a primeira, eu não tô sendo... Eu vou te dar um soco na tua cara se tu começar com esse papinho aí, hein, meu? Você se considera... Você se considera corajosa, medrosa, gananciosa, inteligente ou ingênua? Deixa, Cacá. Vai lá. Eu sou ingênua, eu acho. Você é ingênua? Você não acha que eu sou ingênua? Você acabou de falar que você quer a mãe do maluco? Então eu sou gananciosa, manda a mãe pra nós. Eu sou ingênuo, manda a tua mãe, pega no meu... Mas eu também sou medrosa, então entra na questão dele. É, você é bem medrosa. Eu não sei se eu sou mais medrosa do que gananciosa. Eu acho que eu sou mais medrosa do que gananciosa. É, eu também. Se teu aliado for capturado... Você. Ou, se teu aliado for capturado, você... Opção 1. Vai ao seu resgate sem pensar. Monta uma tática de resgate. Deixa eu ler, senão... Ah, tá desculpa. Monta uma tática de resgate. Espera chegar ajuda antes de ir ao resgate ou não faz nada porque se perdeu no caminho. Eu acho que eu ia chamar a polícia. Então espera chegar ajuda antes de ir ao resgate. Eu ia fazer o que sozinha, olha pra mim, gente. Então você espera chegar ajuda antes de ir ao resgate. Com certeza. Fechou. O que mais almeja? Opção 1. Ser o melhor. Ser o melhor. Ser o melhor. Ser o melhor. Dois. Ser livre. Ser. Encontrar uma grande tesouro. Um grande tesouro. Uma grande tesouro. Ser o melhor. E quatro. Realizar seu sonho. Realizar seu sonho? Se o inimigo for mais forte que você... Um. Você encara a si mesmo. Dois. Você sai correndo. Três. Mais forte que eu? Impossível. Quatro. Encaro com a ajuda dos meus amigos. Eu saio correndo. Tá escrito errado. Escaro com a ajuda. Mas beleza. Ou melhor. Se você não pensar que corre melhor, quem correrá melhor pra você? Você prefere lutar só com os punhos e pernas. Ah, desculpa. Espada. Armas de longa distância. Esse privete, eu gostaria de meter a espadada na galera. Espada? Taca aí a espada. Mas eu não sei se eu chegarei a perto não, hein? Eu acho que eu ia ficar de longe. É mais de longa distância? Eu acho que eu ia ficar de longe. Você prefere treinar muito, comer muito, se divertir ou gastar dinheiro? Ah, e a gente tem um dilema, amor. Você vai escolher por mim. Ou é comer muito ou é gastar dinheiro? Gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Você prefere resolver os problemas na porrada ou na conversa? Na porrada. Com certeza. Sem alterar a resposta. Você achou esse quiz. Ótimo, bom, mais ou menos ou ruim? Ruim. Não, tô falando. Mais ou menos. Não, achei pouca pergunta, né? Por que que eu sou aname? É isso, você fez o quiz. Você é aname. Fui eu que fiz o quiz. Por quê? Reclama com quiz. Refazer. Vamos lá, vamos refazer agora. Agora é o meu. Você agora clica, vai. Vai, vamos lá. Você se considera corajoso, medroso, ganancioso, inteligente ou ingênuo? Eu sou o melhor. Eu tô entre ganancioso e inteligente. Você é inteligente. Eu não sou ganancioso? Eu acho que você é mais inteligente do que ganancioso. Corajoso? Você me acha corajoso? Não. Você não me acha corajoso? Não, assim, assim. Não, fala a verdade. É, é, é. Corajoso, sim. É corajoso, gente. Um dia a gente entrou em casa, tava, tipo, tudo apagado. A porta tava aberta. O Silvio entrou sozinho. Achava que ele ia morrer, mas ele não morreu. Ele voltou vivo. Inteligente. Se teu aliado for capturado, você vai ao seu resgate sem pensar, monta uma tática de resgate e espera chegar a ajuda antes de ir ao resgate. Não faz nada porque se perdeu no caminho. Caramba, se alguém precisar de ajuda, foi capturado. Eu acho que eu monto uma tática de resgate. Com certeza. Sua cara. Posso planejamento. O que você mais almeja? Se o melhor. Ser livre. Encontrar um grande tesouro. Realizar seu sonho. Eu acho que ser livre. Se o inimigo for mais forte que você. Você encara a si mesmo. Você sai correndo. Sai correndo. Mais forte que eu, impossível. Sai correndo. Você prefere lutar só com os punhos e pernas, espadas ou armas de longa distância? Punhos e pernas. Porque com a minha perna eu corro e com o meu punho eu dou um soco. Eu dou um soco e saio correndo. Punho e perna. 100%. Você prefere treinar muito, comer muito, se divertir e gastar dinheiro? Eu acho que eu prefiro treinar. Bora para a academia. Você prefere resolver os problemas na porrada ou na conversa? Na conversa. Com certeza. Achei bom. E aí? Acheu bom? Caralho! Gode o sope? Caralho! Eu sou o Gode! Você é o Gode o sope? Mano, eu não sei. Eu acho que eu não sou digno de tamanha... Eu acho que eu não sou digno de tamanho... Caralho, velho! Deus! Eu sou Deus, velho! Como assim? Acabei de descobrir hoje que eu sou Deus. Desculpa aí o pessoal que não é Deus. Deus!